Bom dia, turminhas do primeiro ano. Aqui quem fala é a professora Victoria Araújo, da Escola Gibson Marinho dos Santos. E a nossa aula de hoje será de português com o conteúdo Estudo e Uso da Letra H. Então, vamos estudar? Vamos aprender mais sobre a Letra H? Você já reparou que existem palavras que começam com a Letra H? Isso mesmo. Vamos conhecer algumas? Arpa Helicóptero Hiena Hotel Humano Você percebeu que a Letra H nas palavras que vimos não tem som? Pois é. Isso acontece porque ele é a primeira letra da palavra e está junto com uma vogal. Agora que vimos um pouco sobre o nosso conteúdo, vamos à atividade. A nossa atividade será no livro Ápice de Português, nas páginas 183, 184 e 185. Ouça a leitura da professora e repita em voz alta. Helena As letras que aparecem logo depois da letra H são a letra E e a letra I. Muito bem. Notem que essas letras são vogais. Página 184, questões 2 e 3. Questão 2. Pinte o quadrinho de acordo com o que você percebeu ao falar as palavras Helena e Higiene. Primeiro quadrinho. Nessas palavras, a letra H não representa um som? Isso mesmo. Então, vamos pintar o quadrinho. Segundo quadrinho. O som ouvido no início das palavras foi o da letra E e o da letra I? Isso mesmo. Então, vamos pintar também este quadrinho. Terceiro quadrinho. O som ouvido no início das palavras foi o da letra H? Não, isso não aconteceu. Então, não vamos pintar este quadrinho, tá certo? Questão 3. Com a professora, registrem na lousa o que vocês perceberam sobre a letra H e início de palavras. Como não estamos na sala de aula, vamos registrar no livro ou no caderno, tá certo? Notamos que a letra H no início de palavras e antes de vogais não tem som. Então, vamos registrar isto, tá certo? Página 184, questões 4 e 5. Questão 4. Recite o alfabeto de memória. Em seguida, complete a sequência com as letras que vêm antes e depois. Vamos utilizar o alfabeto para responder esta questão, tá certo? Primeiro, vamos observar a letrinha C no alfabeto. Qual letrinha vem antes da letrinha C, hein? É a letra B. E quem é que vem depois? A letra D. Então, vamos escrever a letra B antes do C. E depois do C, a letra D. Agora, vamos observar a letrinha F no alfabeto. Qual é a letrinha que vem antes da letra F? O E. E depois da letra F, o G. Agora, vamos observar a letra I no alfabeto também. Qual é a letra que vem antes do I? O H. E depois do I, o J. Então, vamos escrever lá. O H antes do I. E o J depois do I. Vamos agora para a próxima letra. O L. Vamos observar qual é a letra que vem antes do L. O K. E depois do L, o M. Vamos escrevê-los agora. K antes do L. E o M depois do L. Vamos agora para a próxima letra. Vamos observar a letra O no alfabeto. Vem o N antes e o P depois. Então, vamos escrevê-las. O N e o P. Agora, a nossa última letra que nós iremos observar. A letra R. Qual é a letra que vem antes, hein? O Q. E depois o S. Então, vamos escrever o Q antes do R. E o S depois do R. Muito bem. Questão 5. Conheça os diferentes traçados da letra H. Olha aí. A letra H tem diferentes formas de ser escrita. Tá certo? Ou seja, diferentes traçados. Página 185. Questões 6 e 7. Questão 6. Leia e traça no quadrinho. Um risco aqui e um risco ali. Um traço no meio para unir. É assim que nós escrevemos a letrinha H. Então, vamos fazer o traçado. Muito bem. Agora, vamos escrever a letrinha H. Que capricho, hein? Gostei de ver. Questão 7. Circule a letra H nas palavras. Temos a palavra história, hora e hoje. Então, vamos circular a letrinha H. H em história, H em hora, H em hoje. Muito bem. Página 185. Questão 1. Questão 1. Observe as figuras. No número 1, nós temos um helicóptero. No 2, nós temos um hipopótamo. No 3, nós temos um homem. E no 4, nós temos um hotel. Agora, leia as palavras abaixo e escreva nos quadrinhos o número da figura que corresponde a cada palavra. Agora, vamos fazer a leitura das palavras dos quadrinhos para depois relacionar corretamente. Temos hotel. Hipopótamo, homem e helicóptero. Hotel é qual número mesmo, hein? Número 4. Então, vamos escrever o número 4. O hipopótamo é que número? O número 2. Então, vamos escrever o número 2. O homem é qual número? Isso mesmo, o número 3. Então, vamos escrever o número 3. E por último, restou o helicóptero, né? O helicóptero está no número 1. Então, vamos escrevê-lo? Isso, muito bem. Agora, concluímos mais uma atividade. Foi muito bom mais uma vez estar com vocês em uma videoaula. Capriche nas atividades e um bom estudo para todos. Beijos da Tia Vitória. E aí, vamos ver.